O meu percurso começou quando eu tirei o curso de Enfermagem na São José de Coluny, em 1990, depois fui trabalhar para o Lar da Terceira Idade, o Lar da Bela Vista. Em 1997 também pedi transferência para o serviço de obstetrícia. Eu trabalhei lá até 2006, até tirar a Especialidade de Saúde Materna. Em 2020 fui para a Consulta Externa, escutando, prontos, tendo uma atitude de escuta muito grande, porque às vezes há problemas que são necessários ouvir, e só ouvir, e às vezes dar um feedback, uma palavra de conforto é muito importante. Perante as experiências que eu tive também, o sofrimento permitiram entender e perceber o outro, e também a capacidade de sensibilidade muito grande que eu tenho, de empatia, de conseguir sentir o outro nas suas emoções, nos seus próprios pensamentos e sentimentos, ajudou-me muito a cuidar da pessoa em si, e na totalidade. E eu quando vejo um utente ou uma colega ao meu lado, eu tenho isso em pensamento, ele não é diferente de mim e eu não sou diferente dele. Nós somos uno, nós somos como uma montanha, em cada pedra, cada um de nós é uma pedra. Se uma pedra cai, as outras se equilibram. E assim sou eu, pronto. E assim somos nós todos. Eu dou assistência também e faço vigilância na consulta de enfermagem a grávidas de risco, superior a 38 anos, ou com patologias, diferentes patologias. Houve muitos nesta época pandémica. Houve restrição de espaço, por exemplo na consulta externa e também dos outros serviços, em que, pronto, não houve possibilidade de o companheiro assistir às consultas de enfermagem, às ecografias também. Mas eu tenho uma experiência, que foi de um parto instrumentado e eu fui fazer no itupo herpério. E essa criança veio para ser monitorizada e ficar em observação na sala de recém-dexídios. E então, ela estava a gemer, pálida, e eu coloquei no fundo de calor, com oxigênio na face, monitorizei-a. E depois coloquei as minhas mãos sobre o peito da criança, do recém-nascido sexo feminino. E ela começou a deixar de gemer, diminuiu o gemido, ficou mais quente. Eu fiquei durante uns dez minutos lá. Ela acalmou e depois sossegou. Ah, eu, os enfermeiros de saúde materna, eu tenho um... Eu trabalhei na sala de paz, trabalhei em grávidas, trabalhei no perpério. Eu acho que os enfermeiros de saúde materna têm um brilho muito grande. Eu digo isso sinceramente porque eu trabalhei lado a lado. Eu conheço. E é a recomendação que eu faço. Eles estão todos de parabéns. Eu também tudo de parabéns. Nós todos estamos de parabéns. Porque nós temos um um brilho ao cuidar, uma intuição aguçada, que ajuda na equipa multidisciplinar para prevenir complicações, para promover a saúde. Um bem haja a todos os enfermeiros. É isso que eu queria dizer. E aí E aí